Oi gente, hoje eu vim fazer uma maquiagem com os produtos que eu levo na minha necessaire de mini Eu tô com o rosto assim esbranquiçado porque eu tô fazendo um teste pra um outro vídeo que vai sair bem depois Mas eu queria muito fazer a maquiagem com esses produtos Bom, como a minha pele já está preparada, eu não vou fazer a parte de hidratação nem nada disso, tá? Mas o hidratante que eu tenho é o Be Hydra da Drunk Aí eu também não vou mostrar o Cleansing Oil, né? Nem o meu olhinho E o restante eu acho que dá tudo certo aqui Eu vou começar hidratando meus lábios com o Balm de Vic Botê Que aí a gente já deixa hidratado até o final da maquiagem Ai, isso daqui, gente, é maravilhoso Eles lançaram agora um rosê, que é um rosa mais antigo, assim, bem bonito Aquele rosa eu gostaria, então esse daqui é o sem cor Bom, então, pra começar, a gente vai usar a base de Givenchy Essa daqui, né, é a minizinha que eu falei pra vocês E a cor que eu tenho aqui é a N250 Que é um pouco mais escura do que a que eu tenho full size Que provavelmente é o meu tom certo E aí pra pincel eu vou usar esse daqui, que é o do Dino de Sticks Que uns três pumps é o suficiente Porque essa base, ela é um pouquinho mais densa, tá vendo? Vocês acreditam que eu não tinha usado esse tom ainda? Eu tinha deixado separada pra quando eu precisasse montar uma necessaire E aí eu acabei não usando Mas realmente, gente, esse tom aqui é o meu Então se você usa o mesmo tom que eu Pega o 250 ao invés do 120 Que a minha full size é a 120 Só que ela tá levemente mais clara Eu consigo usar, né, usando bronzer depois Mas o meu tom mesmo é esse 250 Eu gosto muito dessa base Eu já falei no meu vídeo de maquiagem pra foto Que é a base que eu gosto de usar Porque eu acho que ela fica bonita Fica um glow na medida Então fica uma pele bem natural E esse pincel do Dino de Sticks Ele é muito bom porque ele parece pequeno Assim, o tamanho dele é pequeno Mas as cerdas, elas são grandes Por exemplo, esse aqui da Care Tem praticamente o mesmo tamanho Desse daqui, tá vendo? Que é um pincel pra base É um pincel pra blush, pra bronzer Então, apesar dele ter um tamanho um pouquinho mais reduzido As cerdas em si, elas são do tamanho de um pincel normal, tá? E essa base, ela tem uma cobertura leve a média Você pode construir camadas Mas como eu vou fazer ainda blush, bronzer Eu vou aplicar o corretivo no final E ver onde realmente eu preciso Uma coisa que não está na minha necessaire Porque não cabe, é uma toalhinha Eu amo ter toalhinha do lado Principalmente se eu vou usar o mesmo pincel Então, eu tiraria o excesso na toalhinha Mas, por exemplo, se eu tiver em alguma viagem Eu posso pegar o papel higiênico do banheiro E tirar o excesso Agora, se eu tiver, por exemplo, no carro Eu sempre tenho na minha bolsa aquele pacote de lencinho Então, é sempre bom ter a mão Tirando o excesso, eu consigo usar esse lado Pra aplicar o bronzer e o blush Na sobrancelha, o meu gelzinho da Karen Eu já estou com ele, tá? Porque eu acabei usando No meu outro vídeo Mas, eu vou reaplicar Só pra vocês verem que esse gel Você pode aplicar a camada Que assim, ele não Começa a esfarelar e nem acumular Esse gel de sobrancelha, gente É o produto que eu mais indico Assim como o Caviar Stick da Laura Porque esse daqui eu acho que eu estou no meu quarto ou quinto já Como a minha sobrancelha já estava com gel Eu acabei não usando a minha escovinha pra pentear Porque eu gosto de pentear a primeira sobrancelha Antes de aplicar o gel Porque aí eu já deixo ela na forma E se tiver, às vezes, também alguma sujeira Algum excesso de base Eu consigo tirar o excesso Antes de aplicar o gel Por que que acontece? Quando você está com um pouquinho de base Ou um pouquinho de corretivo Ou pó na sobrancelha E você aplica o gel Vira tudo uma bagunça Então sempre tira o excesso E depois você vem com o gel, tá? Bom, eu vou fazer a minha pele primeiro Porque às vezes eu gosto de levar o bronzer O blush pros olhos E aí depois eu aplico a minha sombra, tá? O bronzer que eu tenho aqui é o de Oceane Eu sempre esqueço que ele tem que girar Eu às vezes vou puxando O que é muito bom de girar Porque aí não solta Esse daqui é o light, tá? Que é o mais claro Eu vou aplicar direto no rosto Pra sujar o mínimo Da minha mão possível Porque se eu estiver no carro Tudo bem que eu posso ir tirando com o lencinho, né? Eu vou tentar ser o mais prática possível aqui Na minha mão eu apliquei a base Mas eu poderia aplicar ela diretamente aqui Só que realmente base Eu prefiro aplicar aqui E espalhar no rosto Porque aqui eu acho que absorve muito produto, tá? Mas aí, como eu falei Sempre tenha um lencinho na bolsa Aí, com o mesmo pincel Eu vou espalhar esse bronzer E eu uso geralmente o bronzer no tom médium, tá? Mas como o médium é o que eu uso geralmente Eu preferi deixar ele na minha penteadeira E levar o light na necessaire Mas ele, ó, funciona super bem também Tá vendo? O motivo também, gente A base que eu tenho aqui Ela é exatamente do meu tom A base que eu geralmente uso Que é ou a da MAC Ou essa da Givenchy Ela tá um pouquinho mais clara Então eu acabo deixando ela um pouquinho mais escura Com o bronzer médio Só que se a base está exatamente do meu tom Eu uso o bronzer um pouquinho mais claro Porque aí combina Acho que deu pra entender, né? Base clara, bronzer médio Base do meu tom Um bronzer um pouquinho mais claro Aqui eu posso usar esse lado menorzinho também, né? Eu não costumo usar bronzer aqui Mas com esse lado do pincel pequenininho Daria pra trazer e contornar o nariz, tá? Aí eu vou direto com o meu iluminador Eu gosto de aplicar iluminador com os dedos Esse daqui é o bronze E só tem essa cor no iluminador da Oceane Eu aplico com o dedo e espalho com o outro Dá pra aplicar também com o pincel Mas não sei porquê O iluminador eu prefiro aplicar com os dedos Aí já posso vir com ele bem aqui no cantinho Só pra dar uma iluminada De blush eu tenho também aqui um da Oceane Que é o Pink Gente, cada produto eu aplico de uma forma O blush eu prefiro aplicar assim Porque eu acho que eu consigo controlar mais E aí você que escolhe se você quer aplicar só aqui Se você quer pegar e aplicar mais aqui Eu gosto de aplicar sempre aqui no centro E também trazer um pouco pra têmpora Eu sei que muita gente gosta, né? Do efeito mais lifting De deixar tudo mais pra cá Só que eu não gosto tanto de deixar o meu gosto esticado Eu gosto dele um pouquinho mais arredondadinho Então eu gosto de aplicar aqui na minha maçã Aí dá pra passar um pouquinho só nos olhos Não vai fazer tanta diferença Mas eu gosto sempre de trazer Que aí eu vou conseguindo ver a maquiagem se formando, sabe? Bom, aí nos olhos eu vou usar o lápis da Care Esse daqui é um Mocha Que é um marrom que eu amo, gente Eu acabei de apontar ele com o apontador da Nude Sticks Que eu falei pra vocês que funciona um no outro Na hora que você for apontar Eu tava apontando segurando aqui Então eu coloquei e tava segurando bem nessa área aqui E não tava apontando Gente, essa parte aqui não sai, tá? É pra dar firmeza de você pegar e virar Então só uma coisa que... Uma coisa besta Só que eu não tinha parado pra pensar Que esse lado aqui é pra dar um suporte Pra você conseguir segurar e dar firmeza na hora de apontar o lápis Bom, então vou aplicar a sombra Ai, eu adoro esse lápis Essa cor aqui, ela é muito, muito linda E aí você que escolhe, né? Se você quiser um look mais noite Você aplica no olho todo E você pode construir camadas Mas eu gosto de aplicar um pouquinho E espalhar com os dedos Pra deixar mais suave Porque a maquiagem que eu tô fazendo É uma maquiagem mais pro dia a dia Aí dá pra trazer também aqui Pra raiz dos cílios O meu olho, ele é bem escuro Mas assim, eu não acho que essa sombra Deixe meu olho mais claro Mas eu sinto que dá um contraste muito bonito Principalmente com essa maquiagem um pouquinho mais bronzeada, assim E aí eu comentei com vocês Que eu levo essa caneta Que é da Anastasia Que eu posso usar tanto pra preencher alguma falha Na minha sobrancelha Que geralmente eu não faço, tá? Ainda mais com essa daqui Que ela é um pouquinho mais escura Mas Eu vou usar Um pouquinho só aqui no canto Só pra vocês verem Então, pego aqui Nossa, não tô nem respirando Admiro quem consegue fazer delineado no carro Mas é uma coisa que eu não faço nem Parada em casa Quanto menos irei fazer no carro Mas, só pra vocês verem Que dá pra usar sim Eu uso a pontinha da unha Eu não costumo deixar minha unha muito grande Mas a pontinha só pra puxar Antes de secar Esse delineado Aqui fica um pouquinho mais longo Eu posso vir com o dedo mesmo tirando Como eu não selei a pele ainda Eu consigo Esfumar Ou eu venho Com esse lado aqui do pincel E só tiro Essa ponta Que ficou muito alongada É só realmente pra dar Um toque No cantinho Agora eu vou vir com o corretivo Antes de aplicar, né A máscara E o pó O que eu tenho aqui é o da Laura Eu acho que esse corretivo, gente Ele não vem demais, tá? Eu acho que ele foi substituído Por esse daqui Da Laura Só que como eu tenho ele aqui E eu não costumo usar Eu preferi deixar ele na minha necessaire Porque a minha necessaire É mais assim Ai É uma coisa urgente Preciso de uma necessaire na bolsa É ela Aí sim, agora Eu venho com esse lado Do pincel Que ele é menorzinho Bom, aí vamos pro pó Mini da Oceane Esse daqui, gente Eu levo na necessaire Mas quando eu vou levar Na minha bolsa mesmo Eu levo esse da Coças Que ele é um pó compacto E aí Se eu preciso retocar pó Eu uso esse, tá? Mas na necessaire Que eu preciso Montar realmente uma maquiagem E preciso que os produtos Sejam menores Eu levo esse daqui Da Oceane E o legal dele É que ele tem Esses três pontinhos aqui Bem pequenininhos Tá vendo? Que é por onde sai o pó Então você não vai abrir O pó E vai ter pó voando Pra todo lado Você tem que bater bastante Pra sair Então eu tenho aqui E o pincel que eu levo É esse daqui Que é do kit de mini De Real Techniques Aí eu pego Aqui E tiro o excesso Na palma da minha mão Porque aí vai pegando Em todas as cerdas E aí eu venho aplicando Por todo o rosto Bom, aí Eu viria com o meu Curvex Mas eu não tenho Curvex a mais Pra deixar na necessaire, né? Então eu vou só dar Uma leve curvadinha Com os meus dedos Bom, eu vou usar A máscara da Ilha Que é a minha favorita Só que eu tenho duas Então eu tenho uma aqui Na minha penteadeira E uma na necessaire Outra coisa Eu não tenho Nenhum produto Que tenha espelho Não sei se vocês repararam Mas nenhum produto Que vai na minha necessaire Tem aquele espelhinho Eu sempre tenho Um espelho na bolsa Tá? Então eu sei que O espelho que eu tenho Na bolsa Ele vai funcionar Porque eu já usei Diversas vezes E agora de lábios Nós temos três produtos, né? Então eu tenho O batom de Rosinque Tenho esse da Nars E tenho o Gloss da Ilha Eu vou passar o de Rosinque Pra vocês verem Que é o Persuesse Ele é muito, muito bonito Só que Rosinque Não tem mais, né? Queria só mostrar pra vocês Lindo Eu vou tirar Aqui dos meus lábios Só porque eu quero mostrar O da Nars Tá? Mas não é uma coisa Que eu faria Bom, esse aqui É o Velvet Matte Lip Pencil da Nars A cor é a Dumi Baby Essa cor Não tem Nessa linha nova Que eles reformularam Os lápis Tá? Mas eu indicaria O Dolce Vita Que é parecido com essa cor Mas é a minha favorita Que eu só não levo no SSR Porque eu tenho Na minha penteadeira Vocês entenderam, né? Mas esses lápis da Nars Gente, eles são maravilhosos E outra coisa Essa pontinha aqui Também cabe No apontador Da Nude Sticks Ele deixa um acabamento Aveludado Que eu amo E aí Eu vou vir com o gloss Da Ilha É que esse daqui É o único gloss Que eu tinha pequenininho Tá voltando só o perfume Tem esse daqui Da Felícia Que eu mostrei pra vocês Eu tenho vários Menizinhos assim Guardados Só que eu Resolvi separar esse daqui Eu aperfei Pelo contrário Será que molhou vocês Ou só aqui? Ai, Jesus Bom Ai, o cheiro é muito gostoso Nossa Senhora É muito gostoso Esses menizinhos Eu não costumo usar No meu dia a dia Eu deixo sempre separado Pra levar na bolsa e tal Então eu não tinha usado ainda Nossa Gente, que cheiro delicioso Eu vou deixar o nome certinho E o link dele aqui Nossa, é Muito gostoso Eu não sei explicar pra vocês Mas é um cheiro Suave Nossa Mas que ao mesmo tempo Daria pra usar de dia Daria pra usar de tarde De noite Nossa, gente Tô apaixonada Vou até Vou ficar em casa mesmo Nossa Gente, o que caiu aqui Na minha roupa? O que é isso aqui? Ai, não Não, 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 não Gente Isso tá desde o começo do vídeo? Vocês acreditam Que isso aqui é base? Eu acho que não dá Não, dá pra ver Eu acho Tô com várias Eu tô com base aqui Espirrou na minha roupa Bom, e aí Eu tenho também, né Como eu falei pra vocês O óleo da Briojo Eu vou aproveitar e passar ele um pouquinho No meu cabelo Pra ver se ajuda nesse frizz Então, ó Coloquei um pouquinho Do óleo aqui Ele é bem fluido Só que Essa embalagem Até que ela segura Bem Na hora que eu tava virando Ela não tava pingando Você tinha que dar Tipo uma Encostada assim Pra meio que soltar o ar Então Vou passar aqui um pouquinho O cheiro dessa linha é muito gostoso Eu acho que eu falei pra vocês No meu vídeo de acabados Que acabou o shampoo Agora eu só tenho o condicionador E a máscara Bom, e agora Pra eu poder guardar os pincéis limpinhos Eu vou usar o líquido Da Clasvogue Porque aí eu só borrifo neles Tiro aqui Na minha toalhinha O excesso E eles estão limpinhos Pra serem guardados E reutilizados Uma outra vez Aí eu limpei também O meu apontador Então o que eu fiz Eu peguei Um cotonete Um lenço demaquilante Eu não uso lenço demaquilante No meu rosto Mas eu uso pra limpar maquiagem Pra limpar a swatch Então eu pego assim Aí eu tento tirar O máximo do excesso Pego O cotonete Coloco assim E vou Limpando Aos pouquinhos Porque senão Vai acumulando sujeira Depois você não consegue tirar E isso também prejudica Na hora de você usar novamente Pra apontar alguma coisa Então Limpei tudo bonitinho Agora eu já posso guardar Todas as minhas coisas A lista de todos os produtos Vai estar na descrição Se vocês acham Que está faltando alguma coisa Na minha necessaire Ou então o que vocês levam Na sua Que é essencial Me deixem aqui embaixo também Se vocês gostaram Me deixem um joinha Se inscrevam no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau